E aí pessoal, estou de volta com mais um vídeo sobre multímetro esse vai virar o canal do multímetro, eu estou falando 1, 2, 3 e... batidinha então pessoal, eu fiquei curioso quando eu vi nas lojas da China esse multímetro aqui, esse modelo de multímetro que é um multímetro de bancada, de 4,5 dígitos, muito bom com alto-falante bluetooth, na caixinha de som é o Anang AN88, é muito 8 An888S embora esse aqui seja a Nang, tem outros fabricantes, outras marcas que tem também no caso, esse aqui, a caixa está aqui em lugar algum fala a Nang agora que eu vi isso aqui, tem desktop, multímetro de bancada com alto-falante bluetooth e tem uma versão que é multímetro de bancada com aplicativo e alto-falante bluetooth então existe uma versão que funciona com apica com aplicativo via bluetooth ah, eu não sabia disso antes de começar, se inscreve no canal vou falar isso agora no começo do vídeo que é mais fácil aí embaixo tem um botãozinho, clica lá para se inscrever clica no sininho para receber a atualização, de vez em quando sai vídeo novo curte o vídeo se gostou, compartilha aí nas suas redes sociais procura o paquete que você me encontra em toda a rede social eu gosto de fazer barulho e vamos ao multímetro então, é um multímetro de bancada, então é mais caro que um multímetro comum e ele é de 4,5 dígitos, então é melhor que um multímetro de 3,5 esse aqui é um minipa de 3,5 3,5 por que? porque ele mostra 1, 2, 3 dígitos mais um aqui, que é o meio só mostra um aqui, não mostra um dígito inteiro certo? esse é um de 3,5 você faz um de 4,5 esse é o AN870, tem vídeo dele aqui no canal, o outro é o minipa também e é um multímetro que eu recomendo, que é o que eu uso, AMANG AN870 esse é automático, então não dá para escolher ele tem 4,5 dígitos, então ele é precisão maior que aquele ali resolução, precisão esse também é de 4,5 mas é de bancada e tem alto-falante bluetooth também, para você levar da praia e encher o saco do pessoal da praia, olha que bom mede tensão, DC e AC milivolts AC e DC ampere AC e DC miliampere AC e DC capacitância medidor de continuidade em último de bancada é meio incomum isso resistência, toca música mede frequência, mede diodo tem alarme e relógio tem relógio isso aqui tem a temperatura do ambiente, ele não tem termopar bluetooth, 4,5 dígitos, tem máximo e mínimo, hold para segurar a medida e true RMS padrão dos multímetros da NENG hoje o preço dele varia de 60 a 80 dólares nas lojas da China varia bastante varia também conforme os acessórios que você compra com bateria, sem bateria às vezes você acha por 50, ah mas é caro, é caro porque é um multinho de bancada e porque tem alto fome de bluetooth mas um multinho de bancada de 4,5 dígitos de outras marcas, você vai pagar mais de 100 dólares então esse aqui é o mais barato, um multinho de bancada de 4,5 dígitos, você vai achar por aí certo? onde comprar? os links estão na descrição do vídeo compra pelo link para ajudar o canal e a caixa é isso, a caixa veio batida porque veio pelo correio, direto da China está amassada aqui e não tem muita informação aqui não só falta aqui vamos abrir tem essa proteção aqui, então ele é bem protegido vem o poder pro padrão da NENG o meu AM870 vem com essa ponte também, é muito boa essa ponte estou falando que é 1000V CAT2 cabo USB para carregar a bateria dele, a bateria dele é recarregada o manual tem toda a informação de como usar, como configurar é um anobãozinho, até que sem página pra caramba normalmente não tem o nome a NENG do NENG aquele kit de ponta de prova que vem com os últimos da NENG você consegue comprar ele sem esse kit mas eu prefiro com o kit, que eu acho que é muito legal tem muitas pontas de prova esse kit é um novo o kit antigo vem só com as pontas de prova as vezes é que é novo ele vem com uma chave Philips e uma chave de fenda ele vem com dois cabinhos e um monte de ponta intercambiável falava bonita você consegue aqui ó tem um parafuso e tem várias pontas você pega a ponta de prova e gira e ela encaixa você pode formar qualquer combinação aqui certo não tem mais nada não tem mais nada aqui só um monte vamos tirar ele ele é bem grande caixa não tem mais nada e ta aqui é só tirar isso aqui e isso aqui ele é bem grandinho 10 bem grandinho 20 por 12 por 12 também por 10 ou 11 grand ta aqui a cara dele vamos chegar mais perto o comum é entrada de volts ohms capacitância diodo continuidade e frequência em amperes aqui parece que ele mede até 20 amperes aqui tem volume range alguma coisa assim aqui tem um relógio que mostra a temperatura também ambiente e aqui é volume que é controle de volume e o controle do voltímetro ta volts milivolts ohms capacitância tudo aqui separadinho o hold o máximo mínimo esse rel que eu não sei o que é embaixo ele tem a aba a abinha aqui que ta bem difícil de abrir isso eu gosto colocar na bancada ele fica em pé você consegue ajustar ainda ele fica assim muito legal embaixo não tem mais nada tem dois pezinhos de borracha ele é emborrachado essa parte vermelha displayzão que é negativo é um LCD negativo igual a NQ1 eu não gosto do negativo eu prefiro o LCD normal mas tem gente que gosta alto-falante aqui da fonte aqui que ele também é uma caixa de som bluetooth pra levar a praia um problema desse aparelho que muita gente reclamou o botão de liga e desliga fica atrás então se colocar na bancada e colocar o aparelho aqui do lado aqui e aqui em cima fica difícil você acessar o botão de power ele não ta ligando o mode o ajuste assim pra baixo e grau Celsius Fahrenheit esse daqui é do relógio da frente a entrada USB para carregar a bateria com proteção aqui muito bom isso aqui a bateria eu comprei o modelo que vem com bateria você pode comprar sem a bateria sem as baterias porque são duas baterias 18650 acho que colocaram errado a bateria do meu não colocaram certo mas ela não ta carregada duas baterias 18650 3.7 volts de lítio coloquei aqui mas parece que não ta carregado ele não ta ligando vou fechar ele colocar pra carregar quando eu conseguir ligar ele tiver carregado eu volto pra mostrar então pessoal eu carreguei ele você aperta o botão lá lá atrás ele liga ele faz um barulhinho no alto falante quando liga na internet eu vi um cara que colocou o botão de liga e desliga na frente que facilita mas ele é lá trás então é um incômodo que tem esse botão aqui atrás ajustei o relógio também facinho aperta mode ele muda a hora e minuto tranquilo no visor aqui tem o relógio ele ta configurado para volume aqui é volume ou range já vou explicar nível da bateria relógio bluetooth piscando temperatura 19 graus aqui nesse momento multímetro 4,5 dígitos ta no modo automático você pode apertar aqui aqui ta em volts milivolts você pode apertar duas vezes ele vai passar para a frequencia olha lá ohms capacitância continuidade diodo ampere hold ele segura solta máximo e mínimo ele mantém e aqui é mínimo é bom isso é real que eu não sei tem que olhar uma mão vou pegar uma ponta de prova aqui só para fazer um teste ponta de prova comum eu peguei a ponta que vem com o kit dele é ruim de abrir isso aqui quando não tem unha que é um teste que sempre impede esse aqui continuidade vou botar em curto esse é o volume dele do teste de continuidade certo volume range quando você aperta aqui ele muda para range volume volume quando está em volume a roda que eu encoder vira volume claro vai de 0 a 30 ali o volume aperta range ele muda o range do multímetro está manual e aqui vai mudando só que tem que voltar para automático né volume volume bluetooth no bluetooth ele aparece aqui como bluetooth dmm ele faz um barulho quando conecta abri aqui um vídeo da minha esposa do canal da minha esposa na linha de penteado depois vou aumentar o volume aqui e aí 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 eu não vi problema para parear não ficou tranquilo o pareamento aqui funciona bem o som é muito alto eu cheguei no 20 ou 30 ainda o grave é muito bom acho que o agudo e médio faltou um pouquinho mas o grave dele é muito bom é típico dessas caixinhas de som bluetooth mesmo esse negócio aqui pediu parar no meio ele só para nessa posição aqui ele pediu parar no meio certo caixa de som está aprovada muito boa gostei como multímetro vamos fazer uma comparação aqui para fazer a medição de certo como ele é novo ele provavelmente veio calibrar de fábrica é claro se ele não bater a medida é porque tem algum problema na calibração de fábrica se bater está tranquilo está calibrado eu não vim vamos fazer um teste tá aqui pessoal o AN e o HP 3468A esse aqui é um de 5,5 dígitos é mais preciso que esse como a minha referência de tensão e resistência de 0,1% o multímetro é mais preciso que ela então eu vou usar um de 5,5 dígitos para comparar conectar aqui volts e terra e também o HP em paralelo aqui tá beleza aqui em cima aqui do lado e vou ligar a minha referência vou deixar aqui em cima dessa raspbelly aqui que vai cair daqui a pouco certinho está aqui ó 5.000 no HP 5.0006 então está batendo resistência vamos ligar aconteceu um negócio interessante aqui quando eu coloco em paralelo aqui ó não está em paralelo ele mede 1.0 não 999 1.0 tá tá indo e 1K 0,1% certo? com 4 dígitos quando eu coloco o multímetro HP em paralelo ele dá que está em alta impedância mas o de baixo mede tem alguma interação entre os dois multímetros e aqui 1.00033 dentro do esperado para esse multímetro certinho tá aqui comparado é o esperado porque ele é novo e foi calibrado em fábrica multímetrozinho muito bom o display dele é negativo eu prefiro um display assim positivo porque esse aqui consome mais bateria por causa do backlight aquele aneng Q1 não existe daqui mas gasta mais bateria então já fiz o unboxing já fiz o review já fiz a comparação com o multímetro HP de 5.000 dígitos vou fazer aquilo que todo mundo está esperando vou desmontar para ver o que tem dentro vamos ver então está de volta aqui é isso que a gente falar que ele é preto e vermelho é óbvio que todo mundo viu então ele distor um pouquinho dos instrumentos de bancada aqui de casa normalmente é cinza, branco vamos desmontar primeiro tem que tirar a bateria né tirar o parafuso aqui do porta pilha pilha, bateria ele usa um par de pia par de ponto, par de dois bateria 18650 de 3.7 não é pilha comum nessa grandona recarregável eu gostei disso aqui que é a porta de carregar a bateria protegida ele funciona quando está carregando também só para o meu multímetro eu não recomendo fazer isso não aqui está medindo a rate são quatro parafusos eu não mostrei um, dois, três, quatro chave philips comprida saiu muito fácil de desmontar olha aqui que beleza certinho o multímetro é só isso aqui mesmo eu tenho que tirar esse conector daqui é só a parte da frente esse é o multímetro podia ser o multímetro de mão assim portátil de mão mas vamos deixar ele de lado um pouquinho e vamos ver a caixa de som e tem dois cabos aqui tem um, dois, três, quatro parafusos aqui e a caixinha sai aqui dentro tem outra placa bem aqui que tem as baterias aqui provavelmente quero duas baterias eu vou tirar a placa também mas depois caixinha de som um alto-falante outro alto-falante eu não sei se isso daqui é um subwoofer ou é um passivo um radiador passivo vamos abrir mais para ver mais fotos lá no blog que o link está aí na descrição do vídeo também também está na descrição está onde comprar caso você queira comprar um compra pelo link está aqui em duas partes é só um passivo aqui mesmo opa só um passivo aqui e dois alto-falantes pequenos aqui de não tem não tem potência tem alguma coisa 10 watts alguma coisa assim dois alto-falantes pequenininhos aqui ó bem pequenininhos não tem alto-falante de grave mas o grave dela é muito bom certo? essa é a caixinha de som separada aqui tem provavelmente o carregador de bateria já que separei aqui ó para duas células independentes vou vou tirar também essa placa para a gente dar uma olhada tá aqui até os a membrana ali ó tecla de membrana e tá aqui as chavinhas liga e desliga USB e aqui provavelmente a fontezinha chaveada para alimentação e carregador de bateria circuito de carregador e proteção de bateria certo? vou tirar foto depois esqueci de falar aqui na caixinha aqui externa tem esse tecido ortofônico aqui faz tempo que eu não falo ortofônico o multímetro tá aqui bonitão como eu disse ele é só na frente só a frente do aparelho é o multímetro aqui a Neng usou fusível normal a N8002 até o 8008 acho que o 8009 também fusível daquele pequenininho que é difícil de achar aqui tá normal um grandão de 20A e um de 200mA chantezinho de corrente que é até 20A eu acho tem um relé aqui tem uns divisores para o multímetro esse ICI que tem que olhar qual que é ele é pelo que eu sei é um driver para display de segmento da ICB tem optocoplador aqui um dois optocopladores e esse é coisinha o que que é um relé parece um relé a memoriazinha que eu sei onde está a configuração a calibração também memoriazinha padrão desse multímetro da Neng aqui e o CI de multímetro que está bem aqui dá um zoom nele o difícil é descobrir e conseguir data cheats aí mais informações é difícil certo esse aqui é o buzeuzinho do teste de continuidade a referência de tensão para garantir aquela precisão que ele tem os multímetros da Neng tem uma precisão muito boa comparado aos multímetros normais com o ICL 7106 termistor de proteção eu estou empregado com esses optocopladores tem dois aqui tem mais um seio no meu controlador que provavelmente é bluetooth porque ele está ligado na anteninha de bluetooth aqui ó que é a antena de bluetooth essa lingueta aqui é o termistor de temperatura ele mede temperatura também em ambiente no caso dentro do equipamento né um regulador de tensão aqui esse aí deve ser drive de LCD também igual a esse aqui então o bluetooth é todo aqui que é o eu não consigo ver qual que é mas eu vou dar uma olhada tem mais um transistorzinho aqui e aqui é o amplificador de áudio que é pegadão aí certinho? turma uma coisa interessante desse multímetro que eu já li sobre ele é que o CI de multímetro o CI de multímetro aqui ele tem uma conexão com a placa do bluetooth então pode ser que eles lancem um firmware ou uma versão desse multímetro que passe as informações de medida pelo bluetooth via esse CI passando por aqui provavelmente só trocando firma e dizer que ou ele pode ter e não está habilitado alguma configuração aqui habilita isso então seria uma excelente funcionalidade se ele tivesse bluetooth para fazer medida será que eu desmonto tudo? vamos tentar desmontar tudo? é muito parafuso é muito, muito parafuso é muito, muito parafuso vamos tentar olha esse encoder tem encoder tem encoder aqui é muito legal tem encoder aqui uns leds de iluminação e não tem botão tá aqui ele por dentro e aqui um displayzão não dá para ver nada por dentro de baixo aqui certinho? fotos vão estar lá no blog o link está na descrição do vídeo eu vou remontar ele agora eu queria muito olhar esse montinho então ele vai ficar na minha bancada porque eu vou usar ele faltava uma entrada auxiliar para usar o amplificador mas eu acho que dá para fazer isso porque tem um amplificador aqui se descobrir onde entrar vai colocar uma entrada auxiliar também passar o liga e desliga para frente seria uma boa se tivesse entrada auxiliar dava para usar como amplificador de bancada para teste de áudio seria bom fotos lá no blog o link está na descrição do vídeo se você quiser comprar e ajudar o canal tem um link os links na descrição do vídeo pode comprar se ajuda o canal comprando pelo simples tá bom? se inscreve no canal também se não está inscrito dá aquele curtido no vídeo e eu volto assim que possível com mais um vídeo certinho pessoal? até mais remontar isso aqui até mais tchau tchau tchau